Meu coração bate lento a quebra deste contrato Meu coração está relento com um retrato três por quatro Que só mostra mentiras e o fundo falso, cheio de maltratos E agora me aparece assim este sujeito Não sei de onde ouviu falar de mim a que respeito Vem chegando devagar e já se lança no meu leito Mas não quero novos amores, deixo isso bem claro A vida é feita de rumores, embora alguns sejam raros Estou dizendo a verdade Saia de minha cama, meu caro Ao meu coração faltou respeito A vida só deu horrores, não há mansidão no meu peito Muito menos vontade de amores Todos falsos e não comprometidos Com os meus sabores E agora me aparece este sujeito Dizendo o quanto me quer Pra mim parece suspeito este falso amor de mulher Que se derrama desnudo, se proclama Faz tudo até beija meu pé Não posso com nada disso, mas tudo isso me encanta Às vezes quero fazer um combiço pra explicar como se dança Mas fecha o meu coração Ele quer que procure outra fêmea Use sua lança Ele quer que procure outra fêmea Use sua lança Use sua lança